Fala galera do Diário Celeste, mais um vídeo começando aqui no canal e hoje a gente vai trazer as principais notícias dessa sexta-feira tudo o que aconteceu na Toca da Raposa aí, a gente teve a reapresentação do elenco depois do empate diante da equipe do Boa Esporte e a gente teve duas novidades aí, o Rafinha e o Raniel que foram poupados da última partida, voltaram a treinar, participaram da atividade hoje na Toca da Raposa e devem ser opções aí para o final de semana na partida do próximo domingo. A gente também teve aí o Dodô e o Rodriguinho que são os dois jogadores que tentam aí buscar a forma física ideal, chegaram agora eles também participaram da atividade e a gente fica na expectativa para ver quando é que vão ser opções aí para o Mano Menezes a gente que já teve ontem a estreia do Marquinhos Gabriel, fez a estreia, atuou 63 minutos, entrou como titular e fez uma boa atuação principalmente no primeiro tempo. A gente tem também o retorno do Dedé que cumpriu suspensão nessa partida diante da equipe do Boa Esporte e a gente lembra que não vamos ter o Murilo, o Murilo foi expulso na partida diante do Boa Esporte e assim como o Dedé na última partida, o Murilo cumpre suspensão agora neste domingo e não joga então a gente vai ter um desfalque, tem um retorno aí, mas o Murilo já não vinha sendo titular ele entrou exatamente para suprir a ausência do Dedé que cumpria suspensão então a gente vai ter o retorno do Mito e certamente teremos retornos aí do Raniel e do Rafinha os dois devem ficar como opção para o Mano Menezes, Rafinha talvez até como titular porque a gente sabe que o Marquinhos Gabriel não está 100% nas condições ideais então o Rafinha talvez entre jogando e o Marquinhos no banco, a gente não sabe também é uma curiosidade que a gente tem e a gente só vai ficar sabendo uma hora antes do jogo no domingo porque o Mano Menezes não divulga escalação antes da bola rolar e a gente teve aí também durante a quinta-feira, ainda ontem à tarde, à noite a divulgação da venda do goleiro Gabriel Brazão a gente que já havia falado aqui no nosso canal sobre essa possibilidade de ele ser vendido para a equipe da Inter de Milão só que ele não foi vendido para a Inter de Milão, ele foi vendido para a equipe do Parma então o goleiro vai mesmo para a Itália, mas não para a Inter e sim para o Parma ele está com a seleção sub-20 no sul-americano e nem retorna para o Cruzeiro já vai direto para a equipe italiana e deve ficar como opção aí o Cruzeiro vendeu o goleiro por 11 milhões de reais, mais ou menos então foi uma venda que o Cruzeiro fez, o Gabriel Brazão aí, um jovem goleiro revelado pelo Cruzeiro dificilmente teria chance de atuar no Cruzeiro já que a gente tem aí o Fábio que está há anos como titular deve ficar pelo menos no mínimo mais uns dois anos aí no Cruzeiro como titular e a gente tem no banco de reservas o Rafael também que a gente já sabe da qualidade dele e ele deve ser o sucessor do Fábio aí então o Gabriel Brazão vendido, já dá confirmado e ele já está com a seleção e na sequência já vai para a Itália servir aí o seu novo time, a equipe do Parma e a gente deseja tudo de bom também não vamos discutir aqui valores se é muito ou pouco o próprio presidente Wagner diz que é muito complicado negociar um goleiro assim por um valor maior, principalmente porque não foi titular aqui não tem uma certa rodagem então a gente prefere nem comentar essa ocasião mas infelizmente foi vendido mais um garoto da base mais um ótimo goleiro do Cruzeiro que certamente vai ter um futuro brilhante aí porque a gente sabe que ele tem muita qualidade e esse aqui foi o nosso vídeo desta sexta-feira a gente espera que você tenha gostado se gostou, deixe o gostei se inscreva no canal também comenta aí o que você achou dessa venda do Gabriel Brazão para a equipe do Parma se você foi a favor ou contra que a gente quer saber a sua opinião então não esqueça, se inscreva e até a próxima